Fala galerinha do YouTube, beleza? Tudo jóia aí com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo. Galera, o vídeo de hoje vai ser o seguinte, é um Fusca Vlog junto com música, beleza? Eu tô produzindo umas músicas eletrônicas, umas batidas que eu faço, umas bases, umas trilhas sonoras, beleza? O que acontece? Eu tenho um segundo canal que eu também abri, eu fiz um segundo canal só das músicas. Aí o que eu pensei? Eu falei, ó, eu vou juntar os dois canais num canal só, né? Mais ou menos isso. Vocês vão curtir o som aí, beleza? E junto aí no vídeo vai ser a voltinha de Fusca aí. Vocês vão ver aí eu pilotando o Fusca e de fundo aí uma música bacana aí. Aí vocês falam aí se gostam, se não gostam, beleza? Uma coisa nova aí no canal. Vamos testar aí várias coisas aí. Breves outros vídeos aí. Tamo junto, beleza, galera? E solta o som, DJ! E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL What about your name? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL What's your name? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL